Olá, você aqui que acompanha o canal e quer aprender essa magia forte pra você acabar com o inimigo ou rival. Essa magia aqui é tão forte que se você pedir pra essa pessoa ficar aleijada, ela vai acontecer, tá bom? Então, você tem que pensar muito bem antes de fazer, porque não tem como desmanchar ela, tá? Foi feita, ela vai ficar feita e não tem como você desmanchar, voltar atrás, se depois você ficar com remorso, tá bom? Então, pensa bem que na hora da raiva você fazer, não tem como você voltar atrás, tá? Então, tem que pensar antes de fazer. Então, eu deixei aqui armada uma ratoeira, gente, pra tentar pegar um ratinho aqui pra mostrar pra vocês, né, aqui na rua. Só que não consegui, então vai sem ele mesmo, tá? Mas vocês vão precisar de um ratinho. Então, coloca uma ratoeira aí perto do bueiro, tá? Pra vocês pegarem esse ratinho. Aí ele vai tá morto. O que vocês vão fazer, tá? Então, ou senão vocês também podem comprar um ratinho, tá, gente? É que como eu vim gravar agora no final de semana, não tem nada aberto e eu esqueci desse detalhe. Eu deixei a ratoeira pra poder pegar, né? Então, vocês compram o ratinho ou senão vocês pegam com a ratoeira, tá? Porque ele vai ter que tá morto. Então, é melhor você pegar com a ratoeira, tá? Pra você não ter que matar o ratinho que você comprou. Então, põe a ratoeira montada aí perto do bueiro, tá? E espera pegar um ratinho. Pegou, ele tá morto? Aí você vai vir, tá? Com papel, com caneta preta. Vai escrever o nome aí da rival. Vai dobrar esse papel bem pequenininho. Tá? Dobra ele bem pequenininho. E você vai colocar esse papel na boca desse ratinho, tá? Porque esse ratinho tem que tá morto. Então, por isso que eu falo pra vocês pegar com a ratoeira, tá? Porque assim ele já vai morrer. Você não vai ver o sofrimento, tá? Aí você vai pegar, vai colocar esse papel dentro da boca desse ratinho e vai socar, tá? Pode socar com a caneta, com uma pinça ou com um palito. Soca pra dentro da boca desse ratinho. Bem lá no fundo, tá? Colocou, ó, você vai pegar esse ratinho. Pode fazer na rua, tá? Se essa parte você tiver com medo, você pode fazer na rua. Você vai pegar, vai colocar ele em um lugar e vai tacar fogo, tá? Pode jogar álcool, tá? Ou querosene, o que você quiser e jogar. Ou ali na sua casa mesmo, tá? Pegou o ratinho, colocou o papel, colocou ele em direito de uma bacia, dentro do algodar, de um balde, tá? Qualquer coisa. Tacou álcool, taca fogo. Ali a hora que você está tacando fogo, então você vai pedir. Tudo que você quiser que aconteça com essa sua rival, com esse seu inimigo. Então, se você quiser que ela perca o emprego, que ela sofra acidente, que ela fica aleijada, isso vai acontecer, tá? Por isso que eu falei pra você que não tem como você voltar atrás. Se você fazer na hora da raiva e pedir pra essa pessoa sofrer um acidente e ficar aleijada, essa pessoa vai sofrer um acidente e vai ficar aleijada, tá? Aí não tem como você voltar atrás dessa magia, tá? Então, veja bem que você vai pedir, se você quer só uma vingança, peça pra essa pessoa perder o emprego, perder o relacionamento, ter miséria na vida dela, tá? Aí se é uma pessoa mesmo que você quer de tudo custo se vingar, acabar mesmo com ela, deixar ela na cadeira de roda, então você vai pedir, tá? Que a fulana de tal sofra um acidente e fique numa cadeira de roda, tá? Você vai ver como essa pessoa vai ficar na cadeira de roda, eu te garanto, tá? Que essa magia aqui, ela funciona, porque essa magia aqui é uma magia negra, forte, tá? Então, vocês entenderam, né? Essa magia aqui, você faz ela numa sexta-feira de preferência. Então, você deixa ali já esse ratinho pra pegar na quinta-feira, pegou, e aí mesmo que ele estiver morto um, dois dias, ele não vai estar tão fedendo, tá? E aí você já pode fazer essa magia. Então, eu espero que vocês gostaram dessa magia. Não tem lua, tá? Se você quiser pegar o ratinho e levar ele pra algum lugar, no meio do mato, pra beira de um rio, numa estrada, e fazer lá, tacar fogo, também você pode, tá bom? Lembrando que é um nome pra cada rato, tá? Então, eu espero que vocês gostaram. Vamos se inscrever aqui no canal, deixar o like.